Olha, a partir de hoje nós vamos contar com a participação do repórter Iago Araújo, o homem da madrugada que conhece a história da noite, a informação da notícia. Ele vai reforçar aqui o nosso time do Cidade Alerta com participações ao vivo. É o Iago Araújo, rapaz! Ele vem falar sobre a tragédia que aconteceu em Altos, na região norte do Piauí. O Marcos Pipoca, rapaz, o cara invadiu a casa, matou a mulher facada e tocou fogo na casa. Tocou fogo na casa, viu? E aí, qual é a situação dele? A mulher morreu, parece que tinha outras pessoas dentro de casa e ele está internado entre a vida e a morte. Alô, Iago! Boa noite, Iagão! Prazer! Boa noite, Arnaldo! Boa noite para você que está ligado no Cidade Alerta, a TV Antena 10. Estamos aqui na frente do Hospital de Urgências de Terezinha, no HUT, onde viemos colher maiores informações em relação ao estado de saúde do Marcos Fortes de Sousa. O Marcos Pipoca, ele ocasionou uma situação terrível na cidade de Altos na noite de sexta-feira. O Marcos Pipoca, ele não aceitava o fim do relacionamento com a sua ex-companheira. E na sexta-feira, ele resolveu tentar tirar a sua vida e tirou a vida da sua ex-companheira, a senhora identificada como L.O.N. O Marcos foi até a residência, lá, munido de uma faca e de 20 litros de gasolina, ele partiu para cima da L.O.N. Ainda travaram uma luta corporal, mas ele, com mais força, conseguiu aí tirar a vida da mesma. Ele, insatisfeito com a situação, colocou fogo na casa e dentro da casa um jovem de 13 anos de idade, que era filho da L.O.N. e também mais duas outras mulheres, sendo que uma dessas mulheres era a mãe da L.O.N. Durante toda essa confusão, eles não conseguiram sair e acabaram sendo queimados. O jovem de apenas 13 anos de idade está aqui também no Hospital de Urgência de Teresina, onde ele se encontra com praticamente todo o seu corpo queimado. 80% do seu corpo está queimado. A senhora também requer cuidados e uma outra mulher que também está aqui, ela passa pelos procedimentos de saúde. Sexta-feira estivemos lá na cidade, onde rolou uma comoção geral, certo? Até mesmo foi necessário um reforço policial vindo da cidade de Teresina, pois os populares queriam invadir o hospital, pois o Marcos Pipoca foi levado para até o hospital regional da cidade. Lá eles tentavam invadir para tentar até mesmo dar fim ao Marcos Pipoca. Ele, em um vídeo de câmera de segurança, se joga na frente de uma motocicleta, depois se joga na frente de um carro e não conseguindo êxito no que ele queria, que era tirar a sua própria vida, ele deferiu um golpe de faca no seu próprio pescoço. Então, essa situação, na sexta-feira, na cidade de Autos, eu estive lá, vi de perto toda a situação, muita tristeza, no nosso vizinho município de Autos. E nós falamos lá com o perito criminal, o doutor Wesley Talmaturgo, que contou detalhes deste triste fato. Vamos levar o INL para examinar mais detalhadamente um princípio de incêndio e ela apresenta a queimadura. A informação que nós temos é que o esposo dela, o ex-esposo, se encontra no hospital ainda com vida e como vítima fatal mesmo, só ela. No momento que nós chegamos para realizar o levantamento policial, já não se encontravam as crianças. A arma de fogo utilizada foi encontrada, doutor, na situação? Não, procuramos, não encontrava. Nem a faca também? Nem a faca. Houve um incêndio. Vamos analisar. Tudo indica que foi um incêndio criminoso, mas vamos analisar detalhadamente. Arnaldo, e ontem, no domingo, o juiz Kelson Carvalho Lopes da Silva decretou a prisão preventiva do Marcos. Caso ele saia dessa, quando o mesmo tiver alto, ele vai para trás das graves. Tá bom, Iago. Com você, Arnaldo. Obrigado, Iago. Volte sempre aqui com informações para a gente, aqui no Cidade Alerta. Valeu muito. Deu detalhes, né, da informação. O cara está com a prisão decretada e ele está com surto psicológico, porque matou a mulher, tocou fogo na casa com o pessoal dentro, se jogou numa moto, tentou se matar, e agora está aí, entre a vida e a morte no hospital. Certamente, se sair dessa, vai para a cadeia, né? Que coisa. Aí ele destruiu a vida da mulher, mas dele também, acabou, né? Não tenho dúvida disso.